Palavra de vida eterna Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26 Irmãos, o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti, na noite em que ele foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu-o e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em minha memória Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, este cálice é a nova aliança em meu sangue Todas as vezes que dele beberdes, fazer isto em minha memória Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice Estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha Quinta-feira santa O dia começa com a missa da unidade, a missa do Crisma Nas sedes das arquidioceses, dioceses ou pelasias Com a bênção dos óleos, dos catecúmenos e dos enfermos E a consagração do óleo do Crisma Nessa celebração, a renovação dos compromissos sacerdotais Ao cair da tarde, começa a Páscoa A santa missa da qual participamos nesta quinta-feira santa Traz consigo, primeiro, o mandamento novo O Evangelho de São João nos descreve de forma linda este mandamento novo Depois a expressão deste mandamento novo O Lava Pés Quando Jesus lavou os pés dos discípulos e nos disse Que nós deveríamos fazer o mesmo E são inúmeras formas que encontraremos pela vida fora De fazer também o nosso Lava Pés no serviço Na disponibilidade, na prontidão Diante dos irmãos e das irmãs E depois a instituição da Eucaristia e do sacerdócio Acabamos de ouvir o trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Que é o trecho mais antigo da descrição da instituição da Eucaristia Depois, São Marcos, São Mateus e São Lucas também Descrevem essa instituição da Eucaristia Nosso Senhor deixou este mistério de amor Que vai acompanhar-nos até a sua volta E por isso, todas as vezes que comemos deste pão Bebemos deste vinho Pão e vinho consagrados, corpo e sangue de Jesus Nós anunciamos a sua vinda e proclamamos Vinde Senhor Jesus É assim que queremos viver esta quinta-feira santa É palavra de vida eterna Pão e vinho consagrados, corpo e sangue de Jesus É assim que queremos viver esta quinta-feira